E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Heróis Guerra e galera, seguinte Mano, nesse vídeo aqui de Heróis Guerra eu vou ter que atualizar você alguma coisa porque Isso aqui é como se fosse um Drops antes da guerra acontecer Por quê? Pra quem tá perdido aí, mano, no que tá acontecendo na série Basicamente, o Inê deu a missão pra mim, pra Aline, pro Goten e pro Frango de construir essa máquina aqui, ó Que basicamente isso aqui é um negócio pra gente ficar dando volta daqui e abrir um portal pra voltar no tempo Ou seja, como a gente perdeu a armadura do Black Flash no armadilha pra pegar o Sr. Pedro A gente vai ter que agora voltar no passado de outra forma Porque o Black Flash é um dos únicos que consegue voltar no passado sozinho Se não o único, a gente teve que construir essa máquina aqui pra gente poder voltar no passado pra pegar o Black Flash do Sr. Pedro Porque o Pedro, ele tá com a armadura do Black Flash, que pra quem não sabe é a armadura mais poderosa do mod E, cara, o Black Flash, ele tá... o Pedro tá usando o Black Flash pra pegar as joias do infinito e instalar os dedos pra acabar com o time Black Mas a gente não pode deixar isso, então por isso o Frango, o Goten e o Inê foram mandados pro passado pra resgatar as joias, beleza? Então, enquanto eu tô esperando eles voltarem aqui, eu vou fazer uma coisinha aqui antes Porque, bom, a galera deve tá entendendo aí já o que eu vou fazer por causa do título Mas, cara, pra quem tá sabendo, vai ser lançado o novo filme do Coringa E, talvez, como vai começar essa guerra aqui, eu quero aproveitar meus últimos momentos nesse universo aqui Porque, pra quem não sabe, eu não sou desse universo, eu sou de outro universo dessa série aqui Meio que eu fui trazido pra cá por causa das viagens no tempo que o Inê ficava fazendo com o Black Flash Então eu vim parar aqui e com essa guerra que tem os poderes das joias do infinito, talvez seja a minha última guerra Então eu quero aproveitar pra tirar algumas dúvidas minhas sobre esse mod, beleza? Então eu quero que vocês aí que estão assistindo o vídeo deixem o like, comentem e se inscrevam no canal Porque, mano, eu acho que amanhã sai o episódio da guerra Então, tomara que dê tudo certo, eu acho que vocês vão torcer por mim e pelo time Black pra vencer essa guerra Então, galera, comenta aí, sério, porque, ah, talvez, esse seria meu último, bom, meu último vídeo Sem estar numa batalha e com vida, então, ah, espero que vocês curtam e aproveitem que nem eu E, bom, galera, eu já tô com muita coisa aqui, tipo, a gente já tá aqui com muita coisa, não Já tem nossa base aqui, ó, tem as armaduras, deixa eu ver aqui, eu mostro a minha armadura pra vocês Tem a armadura do Deadpool, a do Flash, a do Adão Negro, Flash Reverso, do Homem-Aranha de Ferro, né, Aranha de Ferro De 2099, do Thor, do Black Superman Caraca, eu tenho outra do Thor, cara, tem muita armadura, tem do Zoom aqui Tem mais armaduras ainda que estão com a galera E, ó, acho que comigo só tem isso, é, eu tô sem armadura agora, porque a gente virou velocista Teve a base antiga do Team Black Mano, teve muita coisa que a gente falou nessa série Foi uma série muito da hora, foi uma série gigante Que teve envolvimento de várias pessoas, foi uma guerra Foi não, tá sendo uma guerra muito disputada, né Muito disputada até um certo momento, né Porque o Team Black já tá tomando dianteiro Porque o Team Black é incrível, né, mano Então comenta aí, hashtag Team Black Mas é realmente, talvez seja o fim disso aqui, tudo que a gente tá vendo Porque agora acabou a brincadeira de armadura de heróis E agora vai começar a verdadeira guerra dos heróis E vai envolver a manopla do infinito com todas as joias nela Então, sério, galera, não é coisa pra se brincar, é uma coisa séria Eu quero que vocês aí deixem o like, comentem sobre quem você acha que vão ganhar a guerra, beleza? Porque, mano, sério, é uma coisa muito importante isso aí E, bom, agora eu quero fazer uma coisa porque, como vocês sabem Vai ser lançado o filme do Coringa E eu tô muito ansioso pra saber porque, pra quem não sabe O Coringa é um vilão muito misterioso Ninguém sabe muito bem sobre a história certa dele Porque tem várias origens E ele é um vilão muito da hora, né, mano Um vilão que todo mundo gosta E como a gente é do Team Black, é o time dos vilões E eu vou fazer hoje a armadura do Coringa Pra ver se ela é boa aqui, né, mano Porque o Coringa, ele é louco Pra quem não sabe, o Coringa já fez muita coisa Já tá até aqui, ó Ah, grafetei a roupa do Coringa, vamos ver Ó, eu virei o Coringa agora E, mano, eu quero ver a habilidade dele aqui, ó Deixa eu até ver quais são os negócios dele Tá, tem o R que faz Joga um gás, pelo menos Deixa eu sair daqui primeiro Porque eu acho que aqui não é um lugar bom pra testar Uma armadura Porque pode ser perigoso E, cara, desde que o Inem deu Eita, desde que o Inem deu a missão De ficar aqui na base De construir uma base, na verdade, secreta Nunca, ninguém do outro time Achou essa base, cara Então, eu meio que me orgulho bastante De ninguém nunca ter achado essa base Até porque é bem difícil achar essa base aqui Então, cara, é realmente Eu acho que eu cumpri muito bem o meu trabalho Então, vamos ver aqui Eu botei a armadura do Coringa Vamos testar aqui nessa vaca o gás, ó Joguei nela Tá, o gás já é meio bostinha E eu tô dando veneno nela Da hora Tá, o F faz o quê? O F Não faz nada Vamos ver Tá, o F não faz nada Ah, o F Ah não, joguei o R agora Calma aí Ah, tá Tá, deixa eu ver o J Eita, calma Eu dou um soco nela Ah, eu jogo cartas nela Olha que legal Então, vamos ver, ó Tá, as cartas são fortinhas até Tá, tem o K agora Que eu quero ver pra que que serve Joker Gun Vamos ver Acho que eu preciso de bala, né Calma É só fazer aqui Apertar F, né Né, ó Caraca Calma aí Que louco Tá, e agora tem o último Que eu não sei pra que que serve direito Vamos ver Hum, J, K Agora é o G Que o G é O G é uma bomba Calma, vamos ver, vamos ver Quero jogar o G agora Vamos ver como é que ele tá Calma aí Bomba Nossa, que da hora E bomba Vamos ver Joga Bomba Nossa, que da hora, mano Tá, vamos ver Agora tem o Z Que é o especial do Coringa Que eu imagino que seria Alguma coisa de veneno Também, vamos ver Eita Tá aí Ele Hum Calma, tem que esperar Carregar de novo Vamos ver com essa vaca aqui Tá bom Tá demorando Não tá indo Acho que tem que esperar Que a barrinha ali Tá, enquanto vocês vão ver Essa arma aqui Que arma legal, véi Ó Será que eu posso atirar Caraca Eu posso fazer tipo Um tiroteio Talvez a armadura do Coringa Seria até que boa Hum Deixa eu ver Ability Dois É um tiro E ability Um É Um negócio Ability Um é o R Bang Ah Ah Calma Hum Da hora Entendi Tá, vamos ver O Z Agora É É outra Granada do Coringa Deve dar mais dano também Porque É o Z Demora pra carregar O especial Tá, e a armadura do Coringa Se eu não me engano Calma, deixa eu voltar lá pra base Porque eu tenho que saber Quanto que a armadura do Coringa Tem de defesa Tá, esse negócio Que é importante saber Pelo visto eu tô usando Bastante ela Acho que eu só tomei dano Pra minha própria explosão Que eu fiquei jogando lá Tá, vamos ver aqui Deixa eu botar a armadura Do Black Adam Né, mano Vamos ver aqui Tá bom Deixa eu Vou pra cá Boa Vou Eita Eu desci aqui embaixo E Boa Ai Boa Desci Vamos ver agora A armadura do Coringa Como é que é Se no momento tem que botar ela Né Vamos ver Hum A do Coringa Ele tem 5 de força 2 de velocidade 1 de acrobacia 3 de fortitude Hum Deixa eu ver Joker Green Grenade Knife Ah Ele tem Keep Knife Hum Tá Ele tem Joker Venom Não sei que é isso aí Mas tá É o especial Só sei disso Ele é Ele imune a Joker Venom E ele é imune a Veneno Da hora Da hora Hum Deixa eu ver Tem 20 de vida 20 de vida Ele tem quanto Tem Defesa M Deixa eu ver Deadput tem defesa E Eu não sei Eu não sei Defesa M Ó O Capitão América Tem defesa M Deve ser bom Defesa M O Batman tem defesa M Homem-Formiga Ah Eu não sei se defesa M é bom Mas deve ser Tá Mas enfim Cara Olha Agora que eu já tô com a roupa do Coringa Não vou colocar ela aqui não Deixa eu colocar ela aqui ó Porque a roupa do Coringa é legal né mano E eu achei o Coringa é um personagem legal aqui no mod Eu achei também que Bom Ele pode até que ser útil pra guerra por causa da pistolinha dele que fuzila tudo né mano Vamos ver aqui ó Eita Ah não tenho Esse aqui não é meu Deixa eu botar aqui ó Pronto A pistolinha dele deve ser útil pra guerra por causa do negocinho Deixa eu ver aqui ó A pistolinha era o J né Ai Nossa tá É o K Tá bom Vamos ver Ó Mano Esse aqui pode ser útil pra guerra ficar fuzilando assim ó Mano Muito bom Pode ser bem útil Então mano Talvez eu use o Coringa na guerra Diga aí nos comentários se vocês querem que eu use ele na guerra Porque sério Vai ser muito importante o comentário de vocês E Sério Se vocês gostaram da série de Heróis Guerra Eu quero que vocês deixem o like aqui Porque Amanhã Sai o último episódio de Heróis Guerra Se esse vídeo aqui tiver 200 likes mano Amanhã sai o próximo episódio de Heróis Guerra Porque mano Sério Vai ser muito muito legal Vai ser a guerra final Entre os dois times Light e Black Então É isso aí Até o próximo vídeo galera Porque talvez aqui serem meu último vídeo Como Uma pessoa Sem estar no meio de uma batalha Entende Só isso aqui Seria meu último vídeo Em paz Então É isso aí galera Nos vemos na guerra E falou Tchau Tchau Tchau.